...pela via de educação, resgatando a nossa história Ela ajudará a impulsar e a indicação na escravizão Surgiu uma resistência criativa Os quilômetros se tornaram exemplos de harmonia Nos deixou como ela, sua sede de transformação E a certeza que um dia teremos o destino em nossas mãos E a rima do hip-hop O hip-hop é de manipulação, cultura negra de rua Lutando contra a infusão Mais o que? Existe a expressão visual, a intuição se revela Seu local é mágica, a evolução Fale-se, ele é maior Somente o centro é você Somente muito respeito, revela seu desejo Prendo o movimento, conformar o rasteiro nas rodas Inspirada na natureza, quero ver quem não se foca Contra a cada um, tá precisando o tempo O coletivo é nossa força, todos têm E o mesmo valor é o que?